Não deveríamos, deputado Antônio, chamar de pandemia, deveríamos chamar de morticínio, porque pandemia é quando quem mata é o vírus. Isso aconteceu na Austrália, isso aconteceu em alguns outros lugares. Aqui não foi o vírus que matou. Aqui foi a ausência de máscara, foi o não estímulo ao isolamento social, foi ao não pagamento correto de todo o auxílio, durante todo esse tempo, esses quatro meses nós ficamos sem pagar o auxílio, que o governo ficou sem pagar, foi o desrespeito permanente aos profissionais de saúde pública, foi a briga do presidente com governadores e prefeitos, foi o presidente dizendo que era uma gripezinha, foi o presidente da república dizendo que brasileiro não pega nada, ele mergulha em esgoto. Ou não lembramos que ele disse isso? Ironizou a pandemia, ironizou os efeitos alardeados pelo mundo inteiro do que iria acontecer aqui. O vírus chegou aqui, deputada Joyce, muito depois de ter chegado em diversos outros lugares do mundo. Nós tínhamos a obrigação de aprender o que fazer. Fizemos tudo errado. O presidente Bolsonaro fez tudo errado. Não poderia jamais fazer isso e foi alertado por esse parlamento. Esse parlamento disse, desde o início, que o auxílio emergencial não poderia ser de 200 reais, como ele mandou para cá no primeiro ano a mensagem. Se dependesse do presidente, a primeira ação seria de 200 reais, e não de 600, como nós aqui aprovamos. Ele o tempo inteiro programou a aglomeração de pessoas, deputado Otônio. Foi irresponsável, foi inconsequente. Então tem que ser investigado ou não tem que ser investigado a falta de oxigênio que está faltando. É a falta de insumos. A não compra das vacinas ofertadas para esse governo. Nós estamos atrasados na vacina por única e exclusiva responsabilidade do governo federal. É claro que isso é crime de saúde. Crime contra a saúde pública previsto na Constituição tem sim que ser investigado. Aqui, muitas vezes, não se fala em impeachment, mas não se fala em outra coisa nas ruas. Porque são crimes atrás de crimes, deputado Paulo Ghanini. São diversos crimes cometidos por esse presidente. E nós, que podemos pensar diferente, evidentemente olhamos para isso e é uma situação absurda. Age como um incapaz, um irresponsável. Por isso, deputada Joyce, nós todos temos que falar de impeachment. Porque a gente pode hoje não ter voto para votar o impeachment, mas nós temos voz. E não se fala de outra coisa lá, na rua. Não se fala de outra coisa quando você enterra alguém da sua família. Quando você perde o seu emprego. Porque de forma cínica e irresponsável, o presidente Jair Bolsonaro quer separar a crise econômica da crise sanitária. Não há separação. Em nenhum lugar do mundo se deu certo. Ele age como um oportunista. Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos vacinar. Mas nós vamos chegar a 500 mil mortos. E a resposta dele publicamente foi. E daí? Foi isso que ele disse, deputado Alessandro Molon. E daí? Como o presidente da república fala? E daí? Para milhares de pessoas do seu país morrendo. Quando ele não tomou as atitudes. Então tem sim que ser investigado. Essa CPI é fundamental. E ele tentou interceder cometendo mais um crime. Por isso é preciso que se fale de impeachment. É preciso que se garanta a CPI. Por isso que proponho que na semana que vem, todos nós, de diversas correntes de pensamento aqui de dentro, mas que concordamos que Bolsonaro é insuportável. Que Bolsonaro não tem mais condições de ficar à frente desse país. Que a manutenção de Bolsonaro à frente desse país é o número maior de mortes. de desemprego, de desespero, de desassistência. Temos que falar de impeachment. Temos que tocar nesse assunto. Temos que criar o clima de impeachment, porque é esse o clima que a rua está exigindo. É claro que nós não podemos fazer passeato e encher as ruas, porque temos responsabilidade, ao contrário, ao contrário do presidente da república. Ao contrário do presidente. Nós não vamos fazer isso. Mas é preciso que aqui, a gente, todas as sessões, a gente fale dos crimes cometidos, fale do impeachment. Provoque este debate. Isso é decisivo. Porque nós não podemos silenciar ou assistir a esta barbárie como se estivéssemos assistindo de um lugar qualquer. Estamos no parlamento. Eu, deputada Joyce Molon, acompanhou este de perto, éramos deputados estaduais juntos, presidia a CPI das milícias. Na época que presidia a CPI das milícias, o deputado Flávio Bolsonaro, hoje conhecido por outras coisas, como senador, ele fez um discurso na época, dizendo que não via necessidade na CPI das milícias. Hoje eu entendo porque ele disse aquilo naquela época. O mesmo deputado que fez homenagem ao Adriano Danóbio, um dos maiores matadores e milicianos do Rio de Janeiro. Viu, Paulo Galini? Quando nós aprovamos o relatório da CPI, Molon, nós estávamos juntos lá, o deputado Bolsonaro subiu aqui, neste lugar onde eu estou, para defender a legalização das milícias, a legalização da máfia, a legalização do crime organizado. Porque o Rio chegou a uma situação que crime, polícia e política não se separam mais. Eu vou repetir. Crime, polícia e política não se separam mais. E é desse esgoto, é desse esgoto político, desse subterrâneo mundo político, que nasce Jair Bolsonaro. Ele e os seus. Lamentavelmente, para governar esse país. Mas eles não representam a totalidade nem do Rio de Janeiro e nem do Brasil. Por isso eles precisam ser enfrentados, em todos os lugares. E nós aqui, temos a obrigação, Gungás, de pontuar cada crime cometido por ele. Como fizemos na semana passada, Molon, no crime cometido em relação às Forças Armadas. Como temos que fazer novamente no crime cometido contra a CPI. Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito tem uma função pedagógica, tem uma função investigativa, tem uma função decisiva nessa casa. Então, não pode. Não pode um presidente interferir para dizer que não quer ser investigado, que vai investigar o governador. Quem é o presidente para fazer isso? Não pode. Não pode querer mudar o conteúdo de uma CPI. É muito grave. É mais um crime cometido. Então, a proposta aqui, gente, é que a gente transforme o nosso voto, que não é majoritário, numa voz, que nas ruas será majoritária. Porque a derrota de Bolsonaro tem que começar agora. Porque Bolsonaro não representa uma alternância de poder. Ele representa uma ruptura desta alternância. Ele não tem compromisso com a democracia. Por isso, ele não respeita o parlamento, não respeita as minorias. Ele é do que há de pior na política brasileira. Por isso, tem que ser enfrentado. Ele não é alternância de poder. Que a gente traga de volta a política para o debate democrático. Obrigado, deputado.